Oi fozada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Olha, eu tô aqui hoje, eu tô pronto pra lavar a égua, porque eu escolhi um monte de as coisas. Tá aqui embaixo, tô indo pra baixo por causa disso. Escolhi um monte de comida asiática, doce, chinês, coreano, não sei, Fubá. Nesses países daí, de outro país. E comprei numa caixa asiática que veio lá na... Eu não lembro se é AliExpress ou Shopping. Vai estar o link aqui embaixo, Fubá. Se vocês sentem vontade de comprar também, vocês compram com o meu link que ajuda. Tudo que eu passo aqui pra vocês, vocês compram com o meu link, que daí ajuda aí eu pra poder trazer mais produto pra vocês. E eu preciso experimentar, eu sei que a semana passada teve vídeo experimentando as coisas, mas senão vai vencer os produtos chineses, Fubá. Daí como que faz? Daqui uns dias eu tô aqui experimentando produtos azedos, verdes e peludos chineses. Então eu preciso experimentar, Fubá. Tomara que tenha coisa doce, que eu acabei de armoçar, é bom que já rebate o sal, né? Vocês são assim? Eu acabo de armoçar, eu já quero comer um docinho que parece que, né, combina, não combina, Fubá? Eu adoro comer um docinho depois que eu termino de armoçar. Então eu vou experimentar aqui junto com vocês. Antes de eu começar a experimentar, se inscreva no canal, eu vou ficar louco de feliz se inscrever, viu? Não seja coração peludo, que eu vou achar que o seu coração tá vencido também. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos do canal, ele vai enxergar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, boba, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos que vamos experimentar. Primeiro, Fubá, que eu peguei esse daqui, olha que belezinha, a carinha do panda. Eu falei assim, ai, eu vou ter que experimentar esse. Vamos bater a faroleta do Google aqui, pra ver se ele traduz pra nós. Vamos ver o que que significa esse doce. Fatia de biscoito, sabor alho. Nossa, um negócio desse aqui, ou é ruim ou é muito gostoso, mas o que que o panda tem a ver com o alho? Deve ser que o sovaco do panda tem esse cheiro, né? Vamos ver. Ai, credo, já tô com medo aqui. Eu vi se era doce, não tem carne doce. Vamos abrir. Nossa, a bolacha é bem fininha. Ai, meu Deus do céu, calma. Zoiuda. Nem experimentei. Deixa eu ver o cheiro. Não tem cheiro de alho, Fubá. Ó, bem fininha, parece um papel. Uma sulfite praticamente temperada, vamos ver. Hum, que gostoso. Ela parece aquela creme crack bem fininha, com leve sabor de alho frito. Gente, isso aqui é uma delícia. Nossa, hum, adorei. Muito bom mesmo. Tem esse daqui, Fubá? Nossa, que deve ser sabor caranguejo, ó caranguejão aqui, desenhado. Ah, essas coisas de caranguejo tem o cheiro de shibio sujo, né? Se bem que eu adoro caranguejo. Vamos deixar isso aqui pra depois. Ou vamos pegar, vamos pegar o caranguejo. Eu adoro caranguejo, Fubá. Comi uma vez na minha vida só, na casa de um amigo meu. Nunca mais comi. Ai, são salgadinhos. Esqueci de bater a faroleta aqui, Fubá, pra não ver. É a vontade de comer logo, né? Deixa eu ver. Gosto de aixangue. Agora, o que seria um aixangue? Não sei se é que é caranguejo. Então, comi caranguejo uma vez só na minha vida, na casa do amigo meu lá em Santos. Ai, que delícia. Nunca mais comi, que aqui na minha cidade não tem. No Rio aqui não tem. Só tem shang sugar. Deixa eu ver o cheiro. Ah, não tem cheiro forte. Deixa eu ver aqui. Tem cheiro de camarão. Deixa eu ver o gosto. Meio sabor de bolacha vencida. Não chega a ser ruim, mas... Bão, bom, bom não é também. Deixa eu pegar dois agora e vai ver. Olha, sabe? Quando você deixa aquelas bolachas que você compra no mercado, aquelas bolachas doces sem recheio, Maria Xereta, e deixa lá, uns 15 dias amolecendo, fica... Tem mais ou menos sabor. Não chega a ser ruim, mas... Ah, estranho, fubá. Comer mais um, vamos dizer. Hum, é estranho. Ah, esse eu não quero mais não. Vamos pegar esse bolinho aqui, fubá. Se eu não me engano, parece que eu já experimentei um bolinho desse no canal, não experimentei. Vamos ver aqui a tradução. Jardim Dali. Gotas de ovo de chocolate. Não, ovos com cobertura de chocolate. Vai mudando o Google aqui, não se decide. Ovo de chocolate? Será que é alguma galinha preta que botou? Vamos abrir aqui. Ai, que bonito, parece um alfajor, fubá. Deixa eu tirar. Pergunta se sai. Tem nada a ver com ovo, não sei por que colocar o nome de ovo. Olha lá, igualzinho alfajor. Cheirão de chocolate. Deixa eu abrir aqui no meio pra vocês poderem ver. Olha lá, esticou a coisa, parece? Parece duas bolachas com recheio, né? Experimentar, fubá, pra não dar uma adiadinha no sabor. Hum. Bem maciozinho mesmo, fubá. Tem sabor de bolacha, só que se quer bolacha boa. E o chocolate é bem suave. E dentro tem, eu acho, o marshmallow. Mas é uma delícia. Hum. Que gostoso. As caras do dente da gente ficam falando assim, você viu como estamos? Vamos apodrecer os dentes agora com produtos importados. Ai, que baixa, né? Vamos experimentar esse. Isso aqui eu não faço ideia do que que seja. Fubá, olha lá. Vamos bater a varoleta aqui. Ai, caímos. Gente, pelo amor de Deus. Já deixei o link aqui pra vocês pegarem pra vocês depois. Indulto essas letras japonesas, chinesas. Eu não sei qual lado que é de cima, qual é o lado de baixo. Triângulo de lava. Não. Sorvete de gema de ovo. Esse povo vai gostar de ovo, né? Parece uma raposa. Salgado triangular sabor lava. É salgado ou é doce o negócio? Tem que experimentar pra lá e ver. Esse povo não se decide. Gente, mas parece ração de cachorro. Sabe aquele petisco? Olha lá, ó. Puro petisco de cachorro. Vamos brincar no meio pra lá e ver. Recheio que é bom não existe. Olha lá, o buraco. Ai, mandaram sem recheio pra mim. No desenho tá até escorrendo o recheio. A hora que você pega aqui, ó. Tá só um buraco. Ai, que cheiro gostoso. Um cheiro que lembra castanha assada. Só que doce. Vamos experimentar. Ai, que estranho. Parece um sebo. Nossa. Parece que eu tô lembrando um sebo com açúcar. Ele tem textura de cheetos. Só que ele é doce. A língua e o sal da boca ficam tudo sebento. Ai, eu vou comer isso aqui pra não perder. Ai, senhor. Isso aqui eu não gostei, não. Olha que pra não gostar de uma coisa, fubá. Tem que ser um sabor louco de estranho. Deixa eu ver aqui. Ai. Ai, grudou tudo. Sabe o que que parece? Sabe quando a gente assa carne de boi? No outro dia a carne tá fria. Fica aquele sebo branco. Você imagina você pegar aquele sebo branco da carne, misturar com açúcar e comer. Esse é o sabor. A textura não é, mas o sabor... Ai. É sebo puro, fubá. Não gostei, não. Tem até dó das crianças que tem que comer isso. Esse daqui eu tô com medo porque ela tá desenhada um demônio aqui. Será que é picante? Eu não sei o que que é. Ai, tô com gosto do sebo na boca ainda. Vamos ver se o diabo tira o sebo da minha boca. O sebo é o sebo. Vamos ver aqui. Tá escrito Copa do Planeta. Não fala o que que é. É com as letrinhas tão miudinhas aqui, ó. Com o Google não dá conta de traduzir. Vamos abrir? Eu acho que é um chocolate, Eló. Parece um chocolate. Mas não sei. Não peguei nem uma coelhinha pra comer, gente do céu. Ô, relaxo. Vou ter que pegar uma coelhinha lá. Aproveitar já beber uma groselha do suco de groselha que vocês mandaram pra mim. Uma delícia, né, gente do céu? Adorei. Tô bebendo groselha que nem uma cadela aqui em casa todo dia. Agora que eu já limpei a guela, vamos ver se daqui. Pegar aqui, fubá. Ele tem umas bolinhas, tem um tipo de um chocolate e embaixo é branco. Olha lá, ó. Experimentar pra nós ver o sabor que tem isso aqui. Hum! Que gostoso! Pegar mais pra ter certeza. As bolinhas parecem umas bolachas. E o branco e o preto eu acho que é chocolate. Mas é o chocolate suave, não é bem doce igual o nosso. Experimentar novo. Hum! Muito gostoso. Já tem que pegar mais um pouco. Esse aqui eu gostei. Pra tirar o gosto do sebo da boca, né? Que delícia. Hum! Esse é bom. Pior que eu acabei de escovar o dedo, vou ter que escovar o dedo de novo. Ai, que gostoso, fubá. Eu como é você até agora. Hum! Tem esse daqui, ó. Esse aqui, eu acho que é milho, fubá. Não sei se é... Vai que é uma pamonha chinesa, né? Deixa eu ver se traduz. Geleia de milho, tá escrito aqui. Foi roubada numa plantação de milho lá da China. E diz que milho bom é milho roubado, né? A mãe que falava. A mãe quando aparece com um milho pra fazer pamonha lá, querida, pode saber. Que sumiu o milho da fazenda de alguém. Que a mãe é capaz. Imagine. Um dia eu tenho que arrumar um advogado pra mãe porque a mãe foi mexendo o milho dos outros. Ai, meu Deus. Tem uma cauda. Ah, meu Deus. Caiu tudo a cauda de mim aqui. Pega um paninho pra eu me passar aqui, produção. Vocês querem que eu passe o quê? A língua do seio no chão? Não pegaram a cunha pra mim, não me trouxeram a groselha. Agora fica tudo aí fedendo égua, criando bunda. Bando de reganhado. Faça alguma coisa. Ó, aquele lá parece um lobisomem da minha noite. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço com vocês ainda aqui. Não presta nem pra espantar quebranta. Ai, gente, vocês não sabem o que eu faço. Então, ó, é uma geleinha. Tem um suquinho. Deixa eu beber o suquinho. Hum, um suquinho sabor de milho mesmo. Mas vamos experimentar a geleia. Eu vou pegar aqui a coie. Tá meio suja do chocolate, mas não vai dizer nada. Ó, a geleia é durinha até. Ela é mais dura que pudim. Vamos experimentar. Nossa, bem. É gostoso, mas tem um gosto bem suave de milho. Se você não falar que é de milho, talvez já não acerte. Tem mais cheiro de milho do que gosto. Mas eu vou comer o meu pedaço. Hum. É gostoso. Eu achava que ia ter uma textura de pudim, mas não tem. Tem textura de gelatina, mas durinha. Vou beber esse resto aqui pra não perder, né? Hoje que eu tô bem lubriguento. Hum, isso aqui é gostoso. Gente, eu tô falando, hoje eu tô lavando a égua, tirando um negócio do cebo ali. Ai, não gosto de lembrar. Agora, esse daqui é uma balinha. Mas o desenho aqui, vocês estão vendo, gente? Olha lá, ó. Vocês conseguem ver? Parece um inhame. Eu não sei do que que é. Vamos ver se o tradutor traduz? Sabor tarô. O que que é um tarô? É sabor tarô. Se tiver alguém aí de outra língua que sabe o que é um tarô, conta pra mim. Eu acho que é uma balinha, fupá. Olha lá, ó. Uma balinha mesmo. Não tem cheiro de nada. Vamos experimentar pra nós saber o sabor, né? Pera aí. Ai, é mole. Nossa, gostoso. Bem macinha. Super saborosa. Vou ter que procurar aqui. O que que é um tarô? Ai, pergunte se tem. Ah, não, achei aqui. É um inhame. É um inhame lá da... Então fala. É um inhame. Não fala nada do que é. Sabor inhame. Gente, é uma balinha de inhame. Que gostoso. Nossa, que delícia. Eu já vi na internet as pessoas fazendo brigadeiro de inhame pra dar pras crianças. Mas é uma delícia, fubá. Balinha de inhame. Gente, me surpreendeu. Se achar uma plantação de inhame agora, eu quero comer tudo, querido. Eu quero me comportar que nem uma cabrita lá. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Deixei o link aqui também. Se vocês quiserem comprar uma caixinha pra comer essas coisas. Pra vocês experimentarem. Vocês podem pedir. E traga mais gente pro canal. Pra ajudar a crescer. Ficar louco de feliz. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que eu vou estar sempre aqui junto com vocês. Se eu não tiver em vida, eu vou estar em assombração. Mas que eu vou estar junto com... Tchau. Até o próximo vídeo, queridos pais. Olha aí, falando essas coisas. Tchau.